Caminhão pelas estradas aí, e vamos aproveitar a oportunidade e vamos ver a minha amiga. Ela tá chegando aí, daqui a pouco nós estamos passando pelas estradas aqui. Vamos ver se a minha estrada são lindas, gente, cheia de manacá, coisa mais linda que eu nunca tinha visto tanto de manacá na minha vida. Mas tem muito, tá muito, muito florido mesmo, né? Então vem comigo, vambora lá conhecer a Dani de casa de perto, Júlio. Muita empolgação. Bora pra filmar, vem filmar, conhecer. Tem ainda que descer. Ai, tentou, mas Júlio, eu não acredito, Júlio. Que alegria. Ai, que manejo. Essa era uma menina, é um sonho. É uma sonha. Tem que dar certo, tem que dar certo. ela me filmando agora ela me filmando e eu filmando ela aqui gente olha lá ó os homens estão ali com os carros olha quem vem ali júlio césar a passando é bem presente só já tinha prometido ela já um tempo olha quem tá aqui laura olha a nora da da dade meu deus do céu gente eu que vai cair vai quebrar isso daí para a gente parar aqui então a gente tem que parar aqui porque tá solto eu só tinha um na hora para poder enrolar foi tudo muito corrido gente foi tudo muito rápido estamos aqui no meio da rua olha olha o nosso nosso primeiro encontro na entrada aqui porque daqui a pouco eu tenho que voltar aqui ó sempre na correria como seja sabem né então estamos aqui estão vendo ali os carros que quando se juntam para falar de carro né dano é pois é meu marido lá vou parar que a gente vai poder falar da garagem falou mandou a família tá completa chegou o esposo da dane ou que todo mundo aqui olhando o carro e nós estamos parando o trânsito gente fizemos um encontro no meio da rua vai vai vendo isso olha a cara do julho julho tá com que com fome né acho que eu tô na beira da estrada sem brincadeira em taipava entrada de araras aqui algo julho gracioso vem pra cá menino aí todo mundo olhando o quadriciclo que nós vamos levar e estamos aqui terminando o nosso encontro né mas prometo que volto na casa da dane para fumar para vocês que hoje foi tudo assim muito rápido né temos que descer para levar o carro e na próxima prometo que o filme é o melhor dane gente vamos parar aqui ó nossa lanchonete para comer alguma coisa e julho tá eu tô com fome eu tô com fome e eu tô com fome vocês sabem como é que é né então vamos caçar né julho césar alguma coisa para comer ó aqui é onde os carros para os caminhões para a gente vai lá se tem alguma coisa lá pra gente lanchar e aí e aí e aí e aí e aí e aí O dia seguinte é por aqui Como vocês viram, ontem eu fui conhecer a Dani Gente, foi tudo assim tão rápido, tão louco Porque aqui que eu trouxe lá do condomínio que nós fomos, né? Pra ir pegar o quadriciclo Aí o Júlio puxou esse cipó Tô eu que inventando moda, vamos ver se vai dar certo Aí tinha um cipó grosso que eu queria, mas não conseguimos tirar Porque ele tava agarrado lá em cima do morro Foi difícil, não deu não Então o Júlio pegou esse fininho assim na direção do caminhão E eu tô aqui entrelação Enfim, deixa eu falar Aí, gente, encontrei a Dani Lá na beira da estrada, tadinha Ela foi ao meu encontro Porque nós fomos lá rapidamente, como eu falei com vocês No caminhão, desculpa, não dava pra falar muito bem Porque o caminhão tá em movimento O caminhão faz muito barulho Então eu vendo aqui nas filmagens Eu vi que tava fazendo barulho demais Mas é por causa disso, tá, gente? É, então foi muito legal Aí ela veio com a Laura A Nora dela e o Pedro Aí depois o Eduardo, o esposo dela Também foi lá de encontro Aí ficaram conversando com o César E os homens sabem como é que é Quando pegam falar de carro Meu Deus do céu Mas aí eu abracei a Dani Foi tão bacana Porque a gente Sabe, quando eu vi ela saindo do carro E vi no meu encontro A gente fala Meu Deus, quando cai a nossa ficha, né? Porque aqui todo mundo se conhece Eu tenho muitos amigos aqui do YouTube Mas todo mundo se fala pelo celular Em grupos No privado aí No direct Pelo zap, né? Mas pessoalmente, gente Realmente foi uma coisa assim Que eu já tava esperando há muito tempo E em breve espero também Conhecer outras meninas aí também Outros amigos aí do YouTube De perto Que são daqui do Rio de Janeiro E outros que são de longe, né? Ah, mas foi muito bom, gente Foi muito bom Foi muito gratificante Ter ficado lá com a Dani Obrigado, Dani Pelo carinho Poxa Fiquei muito emocionada, sabe? Ter conhecido eles Porque já era um sonho Já há de algum tempo, né? Pra gente poder se conhecer pessoalmente E isso foi possível Graças a Deus E eu fiquei muito feliz, gente Então, tô aqui Fazendo a minha guirlanda Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Só pra bater um papinho aqui Mas espero que em breve Eu possa voltar lá, né? E na casa da Dani Com mais tranquilidade Sem ter que buscar carro de ninguém Porque a responsabilidade é grande, né? Então, vambora Vamos lá agitar Ó O cipó Já virou alguma coisa Vamos lá fazer alguma coisa para o Natal Meus amores Tá aqui a guirlanda Bem simplesinha Eu poderia rodeá-la toda de pinha Porque eu tenho bastante pinhas pra isso Mas a intenção não era A intenção é deixar o cipó exposto Porque ele Que na verdade é a minha lembrança Lá de Petrópolis Então, essa aqui é a minha singela lembrança Em homenagem, né? Aos nossos amigos da região serrana Aqui do Rio Na verdade, isso aqui eu trouxe de Minas Quando eu fui da outra vez com meu esposo E essas aqui eu trouxe de Friburgo Tem vídeo que eu mostrei aqui Quando eu trouxe elas de Friburgo, né? Então, na verdade, guirlandas Eu uso o ano todo Eu não uso só no Natal Aí eu tiro tudo Agora eu deixei assim A metade, metade Que tá se usando muitas guirlandas Também pela metade Não só guirlandas completas, né? Você pode deixar só um lado E deixar aqui só a amostra, né? Do cipó Mas, normalmente Antigamente se usava tudo, né? Hoje em dia não Hoje em dia você faz a metade Faz a metade Deixa tudo assim Ou bota só um negocinho Então, eu deixei bem simplesinho Pra simbolizar, né? Petrópolis Porque sempre quando nós vamos Pra algum lugar Júlia e eu Sempre trazemos alguma coisa Pedra, galho Pinha Essas coisinhas assim Tudo que a gente pega De natureza morta Pra não ter que prejudicar A natureza, né, gente? Que a intenção não é Matar uma plantinha E sim Transformar ela Depois de morta Em arte Então, eu fiquei muito feliz Dani, obrigada Pelo carinho mais uma vez Espero em breve Estar com vocês novamente Então, nota mil Aí no caminhão Fez muito barulho Como eu falei, né? Porque tava balançando Mas, acho que deu Pra vocês entenderem E eu fiquei apaixonada Também lá Pelos manacás Tudo florido Tudo lindo Gente, fantástico Visitem Petrópolis Quem puder Ajude os comerciantes locais Depois das fortes chuvas Que aconteceram em Petrópolis Né? Vai lá Dá uma olhada Tem roupas lindas Muitas coisas bonitas Em Petrópolis É uma cidade histórica Cidade imperial De Dom Pedro Ah, vocês viram O castelo Itaipava De Itaipava Uma coisa mais linda Gente Passamos também Frente a cervejaria Itaipava Então, tem lugares Muito bonito Pra se visitar Em Petrópolis Não só Pela O comércio Mas sim Pelas belezas naturais Também Vale muito Muito a pena Conhecer a região serrana Do Rio E assim Vocês vão estar Pegando peças lindas Guardando ótimas memórias E também ajudando E também ajudando os comerciantes Lá Depois que eles se enfrentaram Depois das chuvas Né? Então foi isso Meus amores Muito obrigada Por vocês terem nos acompanhado Até aqui Família simples de coça Família de doido Mas que é uma família Verdadeira Simples E tudo que fazemos Fazemos de coração Aqui ninguém está interpretando Realmente É a nossa vida Então obrigado Pelo carinho Pelos comentários Pelas curtidas Pelas visualizações Que Deus abençoe vocês Muitíssimo Deixa aí os comentários Que nós amamos Ler os comentários de vocês Tá meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo